Pronto, começar. Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho, contamos com você. Like, inscrição, sininho. Aquirais, Rádio Acabo. Nossa rádio na internet, tocando o melhor da música do passado em vários gêneros. Desde o forró raiz, forró pé de serra. Ando devagar. Música sertaneja raiz. Brega, Jovem Guarda e Flash Nacional e Internacional. É só baixar o aplicativo Rádios Net, ou você pode ouvir também no site radios.com.br, conto com sua audiência. Aquirais, Rádio Acabo. Olá gente, aqui em frente à minha casa tem um... tem um saguiz, soninho, olha aqui, mostrar pra vocês aqui o soninho. Cuidado pra não morrer eletrocutado vocês aí, eu tô bem pertinho da caixa de energia, Maria, olha. Ali, vamos olhar aqui. Aqui, ó. Olha pra não levar um choque vocês aí. Bem ali pertinho da energia, ó. Transformador de energia. Tem um... O outro correu pra lá, foi? O outro correu, foi pra lá? Ali, gente, ó. Vê que ele tá ali, ó. Pertinho da caixa de energia, ó. Olha ali. Tá vendo? Sai daí, rapaz, senão tu vai tomar um choque. Sai daí, sai. Sai. Sai daí que ele sai, amor. Ele vai passar aí, amor. Ele passaram os outros? Vai passar pra cá, passaram. Passaram? Ó, os outros passaram pra ali. Sai daqui pra ele passar o bichinho. Eu não vi, não, quando os outros passaram. Passaram. Oi? Quer passar pro outro lado. Lá vai ele, ó. Lá vai ele, olha que lindo. Vai, cuidado pra não cair. Lá vai. Lá vai. Lá vai ele. Passou. Passou, gente. Passou pro outro lado. Três são isso, hein, Chico. Três? Três. Esses aí vão bairro caminho. Ah, é? É. Tem muito lá, é? É. Patalinho. Entendi. Cabeça baixa, vamos dormir pra pular. E cadê os bode? Estão por aí, Chico. É? Nasceu muito nesse inverno? Nasceu pra danar. Foi mesmo. Mas tem pacho, né, no inverno agora? Mas eles estão andando pra danar. É, né? E a reciclagem? Tá certo. Tá dando certo? Tá dando certo. Fala, Tonho. Beleza. Dona Tonhinha tá em casa, né? Tá. Beleza. Tá bom, Chico. Até mais, viu? Inverno bom, não foi? Foi. Bom demais, né? Tá bom. Não acabou ainda, né? Ainda não. Você acha que chove em maio ainda? Não, chove em maio. Meio de maio, chove mais que esses outros. Catuzão cheio. Catuzão cheio. Não vai dar feijão, né? Vai dar, né? Muita chuva, né? É. Apodrece, né? É. Você plantou ali? Já plantei, mas põe um bocadinho agora. Agora põe quatro bairros pra cá. Aí tem uns bajinhos, né? Aí chuva muito, fica todo apodrecido na base, né? É. É isso. É isso. O importante é ter água pro verão, né? Tem água, é. Graças a Deus. Até mais, seu Chico. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.